Olá, eu me chamo Nailanita, vou apresentar minha pesquisa de mestrado que está em andamento. Ela está no segundo ano, sendo desenvolvida na Escola de Belas Artes da UFMG, na linha de artes da Sena, sob orientação da professora Bia Braga. O nosso objeto de pesquisa são os sete níveis de energia do Jacques Lecoque. O Jacques Lecoque foi um mestre do teatro físico francês. Ele desenvolveu uma pedagogia, que se chama Pedagogia da Criação Teatral. Os sete níveis fazem parte dessa pedagogia. E nós temos dois objetivos a serem respondidos nessa pesquisa. Um deles é apresentar uma base conceitual para os sete níveis, já que o Lecoque não cita esse trabalho nos seus livros ou nos artigos que ele escreveu. E a segunda é propor que os sete níveis, para além de um trabalho de preparação corporal para a interpretação, seja um trabalho de preparação corporal para as demais linguagens das artes cênicas. E se ele também pode ser o material de criação estético-corporal para a Sena. E aí, para responder essas duas indagações, nós nos utilizamos de duas metodologias de pesquisa. A que nós estamos utilizando esse ano é a metodologia de crítica genética. Ela é basicamente uma metodologia que estuda os registros dos escritores. No nosso caso, nós analisamos os livros e os artigos que o Lecoque ou trabalhos que falam sobre o Lecoque e a pedagogia dele. Para investigar se a gente consegue achar um pouco do trabalho dos sete níveis, o que falam dele ou de onde ele veio. E aí, a partir dessa abordagem metodológica, surgiu a necessidade de fazer duas entrevistas com dois artistas e professores brasileiros. Uma foi a professora Cláudia Sacks, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela desenvolveu uma dissertação e uma tese sobre a pedagogia do Lecoque, sobre o Lecoque. E o outro é o Ricardo Napoleão, artista brasileiro formado pela escola do Jacques Lecoque. E aí, na entrevista, nós perguntamos sobre os sete níveis. Ambos estudaram com o Lecoque. Então, para nós é muito rico saber dessas fontes, já que eles tiveram essa sorte de poder estudar com o próprio Lecoque. Então, como o Lecoque trabalhava esses sete níveis e de onde eles acham que o Lecoque se inspirou para fazer, para desenvolver os sete níveis. Ambos responderam que possivelmente do esporte, já que o Lecoque, ele sempre deixou isso bem claro. Ele sempre falou que ele se inspirou muito no esporte. Ele veio do esporte, o primeiro contato do Lecoque com o movimento foi através da educação física. Ele foi professor de educação física. Ele veio desse campo do esporte, foi através da educação física que ele conheceu o teatro. Então, nesse primeiro momento, nós estudamos as metodologias que eram apresentadas aos estudantes na época, que o Lecoque estudou. E aí, a gente começou a apresentar possíveis relações, o que a gente acha que aparece no sete níveis de energia, com base nessas metodologias. Mas, acreditamos que vamos sim ter que estudar o teatro. Nós vamos entrar nessa parte agora, porque já que o esporte foi algo tão forte que ele apresenta na sua pedagogia, com certeza, as pessoas que ele estudou no teatro, as relações que ele teve também podem aparecer nos sete níveis. Nós já temos algumas posições, mas, enfim, a base conceitual ainda está sendo construída. Nós deixamos essa base agora para o segundo ano. E no ano passado, nós utilizamos a metodologia de pesquisa performativa, que é uma metodologia que não é de ordem nem quantitativa e nem qualitativa, ela é performativa. Ela nasce do universo das artes, por pesquisadores que tinham por interesse estudar a obra em si e não apresentar a obra como um resultado da pesquisa, ou não estudar a obra na pesquisa, mas que essa obra fosse o estudo em geral, fosse ela que fornecesse os materiais descritivos, argumentativos. Um exemplo disso foi no ano passado, quando nós começamos com os laboratórios. Que a gente sempre ficava nessa dúvida, esses sete níveis de energia, eles são trabalhados a um nível energético, ou um nível de tensão muscular, que aí desemboca numa energia corporal. E aí, nós conseguimos verificar essas nossas questões nos laboratórios, né, através do trabalho prático. Eu fui contemplada com o edital da Funarte Minas Gerais, que se chama Laboratório da Sena, 2019, ano passado, foi de setembro a fevereiro. E aí, nesse edital, eu consegui trabalhar a pesquisa, eu entrei com essa proposta. E aí, eu consegui desenvolver, respondendo, então, ao nosso primeiro objetivo, que é se os sete níveis, ele pode ser um trabalho de preparação corporal para demais linguagens artísticas. E eu consegui fazer uma performance, que, na verdade, depois, eu não apresentei como performance, eu apresentei como ensaio aberto. Então, eu apresento ele como um trabalho de pesquisa de movimento. Claro que, para a apresentação, eu refinei um pouco, né, mas, sim, ele pode ser um material apresentado como uma criação estética para a cena e também um material de preparação corporal para demais linguagens artísticas, já que o que eu fiz não foi teatro. Então, nós conseguimos responder essa indagação. Falta, agora, a base conceitual. E aí, eu vou falar um pouco do que seriam esses sete níveis. Na pesquisa performativa, eu foquei muito no primeiro e no último nível. Lógico que, se a gente for analisar com um olhar mais refinado, consegue encontrar os outros níveis nesse trabalho que eu propus. Mas o meu foco, que dá para ver de uma forma bem geral mesmo, é o primeiro e o último. Enfim, então, o que seriam esses sete níveis? O Lecoq desenvolveu uma escala crescente de energia, que vai dos 10% aos 190%. O primeiro é a subdescontração, nível dos 10% de energia. Ele chama de um nível da sobrevivência, é o nível pré-morte, é o nível que o corpo quase não tem forças. É muito difícil você ver uma tensão muscular nesse nível, já que ele tem 10% de energia, mas as batidas do coração contam, a respiração conta, então é o nível que ele tem uma dificuldade de se mover porque ele não tem tensão muscular para se verticalizar, por exemplo. Então, ficar em pé seria praticamente impossível. E aí, o segundo nível é a descontração, que é completamente ao contrário do primeiro, é o nível de 80% de energia. É o nível de férias do corpo, então seria um corpo confortável. É um corpo que ele é feliz, é um corpo que ele é apaixonado, é um corpo que não tem problema. Seria um corpo cotidiano, um corpo que tem uma tensão, mas é uma tensão benéfica, digamos assim. O terceiro nível é o nível da economia, é o nível do 100% de energia. E aí, nesse nível, o corpo tem que fazer o máximo de rendimento, com o mínimo de esforço. Então, nesse trabalho do terceiro nível, a gente pede para que sejam movimentos muito diretos e precisos. A relação com o espaço é assim, o Relacol que ele fala muito da relação do corpo com o espaço. O quarto nível é o firmeza. Esse nível tem 120% de energia. Ele se assemelha à economia, mas aqui o corpo, ele começa a ser um corpo incomodado, no sentido que ele tem muita vontade de se deslocar, ele não consegue ficar parado no mesmo lugar, ele não consegue fazer o mesmo movimento muitas vezes, ele dá sinais de inquietude. É um corpo que começa a ser mais inquieto. O quinto nível é o alerta, que aí a gente já chama da primeira tensão muscular. Ele tem 150% de energia. Ele é um corpo sensível, sensível no sentido de que tudo que acontece à sua volta e no espaço o afeta. Então, por exemplo, um lápis que caiu do outro lado da sala, ele vai sentir, ele vai reverberar isso no corpo dele. Então, ele é um corpo aberto. Aberto no sentido de ser sensível ao que acontece em volta dele, ao meio dele. O sexto nível é a irritação. Como o nome já falei, é um corpo irritado, é um corpo de 170% de energia, então ele tem que mostrar isso. É um corpo que ele não tem paciência, ele é muito furioso, ele é muito... o ódio, assim mesmo. Ele mostra essa cólera, esse ódio, através do corpo. E o sétimo, o último nível é a asfixia, 190% de energia. Sempre me deixou um pouco incomodada não ser 200% de energia e fechar o número, mas sim, 190% de energia. Eu acredito que é 190% porque é o suportável pelo corpo humano. Ele é um corpo que tem o máximo de tensão. Então, a musculatura é bem enrijecida. Então, o simples fato de você tentar estender um braço é muito difícil, de tanta tensão que tem. Então, acredito que seja 190% porque 200% seria um nível já sub-humano, insuportável. Acredito, é uma suposição. Vamos ver se eu consigo responder ela. Então, esses são os sete níveis, que vai do 10% ao 190% de energia. Não sei se ele tem relação com os afetos humanos. A gente vê que tem a irritação, que é o ódio. Aí tem o dois, que é um corpo apaixonado. Não sei. Vamos ver se a gente consegue responder isso. Mas, enfim, até agora foram esses os resultados. Agradeço por terem ficado até aqui. Eu vou colocar agora a proposta do primeiro ano de trabalho, que é o ensaio aberto, que foi apresentado. Então, muito obrigada. E beijos. Agradeço por terem ficado. Amém. 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 Amém.